Fala galera, então hoje queria compartilhar com vocês, pra galera que gosta de faca, hoje é dia 2 do 7 de 2022, tá rolando ainda até as 20 horas e amanhã, das 10 da manhã às 18 horas em Curitiba, na rua Brasilino Moura, aí você se informa de que é o número no Google, você entra lá no Facebook, Instagram, você vai atrás lá que é o Knife, escreve Knife Show, Knife Show, é o show das facas, pessoal, fui lá hoje, na sequência desse vídeo, se você tiver paciência, se tiver vontade de ver, pessoal, vocês vão ver uma série, tem uns videozinhos curtos ali dentro que minha esposa fez, minha família indo lá, curtindo, aproveitando, encontrei cliente lá, pessoal de Santa Catarina, tava ali, então foi algo espetacular, tem umas fotos nós, particulares da família, eu vou expor ali umas fotos de umas facas, vai ter eu segurando uma faca ali com um sorriso na orelha da outra, que a faca é uma das mais caras do evento, que é uma faca em Damasco, 9 mil reais, tem espada, artigo de espada japonesa, medieval, tem de tudo ali, bem legal mesmo, foi muito bem atendido, a WD-40 lá tava distribuindo uma amostra grátis pra cada pessoa que passava lá, e eu pude adquirir uma Eitor, né, uma Jungle King 2, então essa faca aqui eu fiz agora mesmo, acabei de fazer uma faca, um vídeo, né, agradecer meu cinegrafista aí, o Adam Canale, que a gente fez aí o vídeo expondo quem é essa faca, o que ela é, é a prepulsora da Commander da Tramontina, beleza galera? Então, se você tiver interesse, continua com a gente aí no vídeo, veja, vai ser várias, várias, várias dezenas de fotos de exposição de facas, o que teve aqui hoje no Knife Show, e o que terá amanhã, não tô ganhando um real deles, não sei quem organizou, não conheço nada, eu gosto de prestigiar o que é bom, né, é o que é prestigiar a gente propaga, beleza? Ainda dá tempo pra quem quiser ir amanhã, valeu galera! Fala galera, tamo aqui no Knife Show Curitiba 2022, vai ter bastante foto aí, pra vocês estarem olhando como é que foi o evento, tá tendo evento, hoje vai até as 20 horas e amanhã, se não me engano, vai até as 18 horas, abre as 10, beleza galera? Então, tá aí ó, muita faca, muita faca, tem espada, tem hotelaria, é bastante coisa aí pra vocês estarem vindo visitar, né, o endereço eu vou colocar ali no cartazinho, valeu! Obrigado! O que é isso aqui? 100% sustentável, não encontro nada nunca! Mola do tipo? Mola da nossa coisa! Não gosto de usar moto, não gosto de usar ferramenta de corte! Não é isso? Muito obrigado! Muito obrigado! Parabéns, boas vezes! Pela do tipo... Pela da nossa coisa! É, isso é um... Não posso... É, isso é um... Não sai, por meio que... É, isso é um... É, esse aí, por meio queotorxido na lateral, né? É, tá vantadinho, internal! Obrigado. 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 Obrigado.